Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Então, Tropa, continuando aqui o vídeo de amanhã cedo, né Tropa? O vídeo de ontem. Bom, galera, vamos continuar fazendo nosso cartão aqui, né Tropa? Como eu falei pra vocês, aqui eu dei muita sorte, né Tropa? Na verdade, sorte não, né? Foi bem planejado isso daqui. É bem pensado na hora de fazer a base, né galera? O local da base é um local aí bem pensado, tá? Então, porque aqui, galera, tem três salas de cartões, tá? Geralmente são a sala verde, sala azul e sala roxa. Então, eu só preciso de um cartão verde. Aí, eu pego o cartão azul na sala verde e do cartão azul eu faço a sala azul, pego o cartão roxa e já faço a sala roxa, tá Tropa? Então, eu faço todas as três salas sem precisar de ficar andando no mapa inteiro, tá Tropa? Então, aqui nesse morro do aeroporto é o melhor local pra fazer base. E lembrando, Tropa, como eu falei pra vocês, geralmente, tá? 80% das vezes os drops sempre caem aqui no aeroporto, tá galera? Pelo menos pra mim, quando eu tô jogando, 80% das vezes sempre caem aqui no aeroporto, beleza? Então, pra mim, é um local bem estratégico, né Tropa? Pra você fazer a sua base ali no morro do aeroporto, beleza? E como eu falei pra vocês, né Tropa? Alguns locais, né, sempre foi corrigido, né galera? Que dá pra você fazer base de baixo da terra, né? De baixo da pedra, dentro da pedra, no caso. Foi corrigido, né Tropa? Deixa eu matar esse boot aqui, galera, porque senão eu vou passar e ele vai me matar. Tome, tome, tome. Aí, ó, consegui bugar a Pix aqui, né? Essa pistola é que ela dá bastante dano, galera. Esse revólver, a pistola dá pouco dano, né? Só que ela dá tiro mais rápido, né? Só que, em compensação, os tiros dela dá 7 de dano, se não me engano, né? Então, compensa mais você ter a pistola, o revólver, né Tropa? O 38. Colocar 20 de resistência. Colocar logo 30 aqui. Colocar tudo logo. Que é a última sala, então daqui eu já vou pra base, né? Aparentemente, Tropa, tem muito pouca gente nesse servidor. Muito pouca gente mesmo, ó. Tem o Kawaki, aquele hacker que eu falei pra vocês. Eu já, é... Tenunciei ele, galera. Aparentemente, parece que ele tomou ban, né? Porque não apareceu pra mim a notificação, né, galera? Mas já tem 3 dias aqui que ele tá off. 2 dias, no caso, que ele tá off. 2 dias não, né? 1 dia. Ô, louco, olha isso, Tropa. Platina? Peitoral de Steal e bota de Titânio? O que é isso? Caraca, é a melhor sala que eu já fiz de sala roxa até hoje. Bota de Titânio e peitoral de Steal, Tropa. Caraca? No início do servidor, ela tá com 45 horas aí, né, Tropa? Olha aqui. Eu não sei o porquê, né, Tropa? Bom, é... Aparentemente, né, galera, tem muita gente que já tá saindo do Leste, né, Tropa? Assim como eu também tô me afastando do Leste aos poucos. É difícil sair, né, galera? Sair de uma vez, porque não tem como, né, Tropa? Infelizmente, o jogo... Infelizmente não, infelizmente, né, Tropa. O jogo, ele é bem vicente, né, galera? O jogo é ótimo. Eu amei esse jogo, Tropa. Só que, infelizmente, né, Tropa? Os criadores do jogo simplesmente abandonou o jogo de vez, né, galera? Então, não tem mais... Chega uma hora que você perde a... Perde a vontade de jogar, né, Tropa? Não tem mais aquela diversão, né? Você joga pra se divertir, né? E aí, o Leste, infelizmente, acabou a diversão do jogo, Tropa. Não tem mais diversão. Não tem como você se divertir jogando o Leste. Você só passa raiva. Não tem mais aquela diversão. Você se divertir, fazer amizade, encontrar um platino ali, você raidar ele, ficar com raiva, dar risada. Enfim, Tropa, acabou isso, né, Tropa? Agora, a única coisa que você faz é só passar raiva. Não tem mais... Não dá nem pra você jogar mais pra passar tempo, né? É... É difícil aceitar, galera. Todo mundo fica falando. Ah, é, Alpha, mas você fica falando mal do Leste, mas você cresceu com o Leste. Não, galera. Eu cresci com o Free Fire. Não foi com o Leste, tá? E eu não dependo de YouTube pra viver, Tropa. Eu sou piloto de avião. Então, galera. É muita gente falando, ah, Alpha, mas vai ficar falando mal do jogo. Galera, infelizmente. É difícil aceitar? É. É horrível. É difícil, muito difícil aceitar que o Leste faliu. O Leste é um jogo abandonado que não vai pra frente mais. É daqui pra trás. É difícil aceitar porque é um jogo muito ótimo, Tropa. É o melhor jogo que eu já vi até hoje na minha vida de celular. Só que tem que aceitar, galera. O jogo acabou. Não tem mais o que fazer. Já aprendi logo essa peitoral de estilo aqui? Porque se acabar perdendo isso aqui, Tropa, porque tem hack que entra dentro da base, né? Que tem um hack agora, né, Tropa? Muito apelão. Ele entra dentro da base e simplesmente pega suas coisas, tudo que tá dentro da sua base e sai embora. E entra debaixo da terra e fica debaixo da terra até chegar na base dele. E ele faz a base, geralmente, depois daquela aurora, né, Tropa? Aquela... A parede, né, que tem, ó. Aprendi a bota e o peitoral. Esses hacks, galera, o que que eles fazem? Eles fazem a base deles, geralmente, do outro lado do mapa, Tropa. Quando acaba o mapa do jogo, né? Tem aquele... Principalmente nesse mapa aqui, né? Que tem aquela, tipo, uma aurora, né, Tropa? Uma camada de energia que... Enfim, uma parede de energia, né, Tropa? Que fica ali no final do mapa que você não consegue atravessar, né? Então, o hack, ele consegue, Tropa, atravessar. E ele faz a base dele pular de lado dessa barreira, né? E aí, ninguém consegue raidar, ninguém consegue fazer nada, Tropa. Infelizmente, é assim. Fala, mas tem como passar por cima. E se você passar por cima, você toma a banta. Eu já fiz isso, já tomei ban numa conta minha. Uma conta que eu criei só pra fazer isso, pra ver se tomava ban. E, realmente, você toma ban, tá? No caso, se você não for hack, né? Se você for hack, você não toma ban, óbvio. Então, esses hacks, galera, eles fazem a base lá, tá? Então, se sumir alguma coisa da sua base, você já tá sabendo, tá? Não é ninguém que pegou, alguém do seu clã que traiu, você não é. É simplesmente hack, tá, Tropa? E tem que ficar muito esperto também, tá, galera? Porque esses hacks, eles não tomam a banda. Na verdade, tomam a banda, Tropa. Mas só que eles têm... É... Tem como mudar o IP, alguma coisa assim, galera. Eu não sei como é que faz lá. Mas eles conseguem... O que é isso aqui? Uma base boot? Bom, o gabinete para a gente mesmo tá aqui, né, Tropa? Vamos raidar aqui pra gente ver. Mas, enfim, né, galera. Vamos nem ficar falando de hack. Eu já tô cansado de ficar encontrando hack no servidor, né, Tropa? Eu não gosto de ficar mostrando hack, Tropa. Como eu sempre falo pra vocês. Geralmente, hacker, Tropa, que aparece, né... No meus vídeos, Tropa, por que que eu corto o hack do vídeo? Eu falo que tem hack, mas não mostro o hack, Tropa? Porque realmente tem um hack. Mas eu não vou mostrar. Porque se eu ficar mostrando hack, Tropa, eu vou incentivar as pessoas a usarem mais hack. Por quê? Porque daí eu fico mostrando as pessoas que usam hack nos vídeos. Aí elas ficam, ah, eu vou aparecer no vídeo do Alpha. Eu vou lá e vou usar hack também. Aí vai, usa hack. Foi o que aconteceu no Free Fire, né? Os caras faziam até campeonato de hack, Tropa. Então, incentivava, obviamente, incentivava os caras a usar hack. Por quê? Porque os caras jogavam certinho, pedia pra jogar com os caras, e os caras não jogavam. E aí os caras usavam hack e ia lá, os caras dava até skin, né? Os youtubers dava até skin pros caras que estavam usando hack. Então, incentivava os caras a usar cada vez mais hack. Pra poder aparecer em vídeo, pra poder ganhar skin, esse tipo de coisa, Tropa. Então, é por isso que eu falei pra vocês que ia fazer totalmente diferente, Tropa. Eu jamais vou dar moral pra hater, jamais vou dar moral pra hack. Então, eu não vou ficar incentivando essas pessoas a acabar com o jogo, tá, Tropa? É o final que o jogo já tá mais do que acabado, né? Como eu sempre falo pra vocês, Tropa. Eu não apoio hack, não ligo pra hack. Não ligo pra hack no leste, esse tipo de coisa, eu não ligo, não tô nem aí. Só que não quer dizer que eu apoio, né, Tropa? Porque eu não apoio. Eu não apoio o ruxador, não apoio o hack, que pra mim é a mesma coisa, que o objetivo é estragar o jogo dos outros. Então, eu não apoio esse tipo de coisa, Tropa. Não é porque eu não ligo, que quer dizer que eu apoio, tá, eu não apoio. Raidando aqui por cima, galera, lá por baixo. Eu acreditava, jurava que o gabinete tava lá e não tá, né? Então, vamos raidar aqui por cima pra gente ver, né, Tropa. Porque se eu raidar de baixo pra cima, eu vou acabar quebrando um roof daquele de subir pra cima da base, Tropa. E aí eu não vou conseguir subir mais, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Se eu quebrar ele de baixo pra cima, eu não consigo subir mais aqui na parte de cima. Ó, é base boot mesmo, Tropa. É base boot, ó. Os baús tudo com aberto aqui, ó. Ah, aqui eu vou sair full ferro, eu vou sair cheio de loot, bomba e tudo, Tropa. Aí, ó, é base boot mesmo, galera. Olha isso. Cheio de loot, ó. Pólvora, sulfur, corda. Ó, tem que levar muita corda, chapa e engrenagem, Tropa. O resto pode deixar sumir tudo, mas pólvora, engrenagem e chapa eu tenho que levar tudo. Porque eu tenho que fazer o L, né, galera? Eu já tô com a outra conta, já tô deixando ela farmando automático lá, né, galera? Farmando qualquer coisa mesmo. Deixei farmando tudo quanto é coisa que tem pra farmar. Só mesmo pra subir level mesmo, né, Tropa. Deixei ele farmando o galão. E ali embaixo, será que quebra ali? Vamos quebrar pra gente ver. Vamos ver o que tem lá embaixo. Ó, tem forja, tem mais baú aqui, ó. Beleza. Ó, quebrou o baú, ó. Mais forja, mais pólvora. Sulfur, corda, chapa. Esse agulhinho também precisava muito levar, galera. Só que a outra conta agora, ela tá farmando rua e eu preciso dela farmando rua pra subir level. Então eu não posso trazê-la aqui agora. E até, falando nisso, trazê-la aqui vai demorar pra caramba, né, Tropa? Então esquece. Vamos ver se o gabinete tá aqui, né? Se o gabinete estiver aqui, galera, eu já consigo colocar baú nesse tipo de coisa. Ó, o gabinete não tá aqui. Ué, mas onde tá o gabinete dessa base? Caraca, Tropa, onde tá o gabinete dessa base, meu Deus do céu? Vamos quebrar aqui pra ver. A mochila já tá cheia, ó. Eu precisava muito da outra conta, galera. Mas tem muita coisa que eu posso jogar fora, né? Essas faquinhas, por exemplo, pro lugar. Ó, aqui já é o final. Ué, mas cadê o gabinete da base, Tropa? Aqui, ó. Você fica falando, ah, fazer bug da Ban, Alfa. O próprio Lash ensina você a fazer bug. Isso aqui, galera, é um bug que você faz, coloca o gabinete debaixo da terra, dentro da fundação, tá? Em breve eu vou ensinar esse bug pra vocês também, Tropa. É um bug que eu sei como que faz, só que eu não faço, né, Tropa? Porque isso aí é muito... Já é fora da realidade do... Enfim, é fora da questão já, né, Tropa? Não tem nem o que falar, né, Tropa? E como vocês podem ver, o próprio Lash ensina você a fazer esse bug. Como vocês viram ali, no começo do... Quando eu entrei na base, tem uma cama dentro da porta, né, Tropa? Então o próprio Lash ensina você a colocar a cama dentro da porta. Por quê? Porque daí você não consegue quebrar a cama. Você tem que quebrar a primeira porta pra depois quebrar a cama. Então não tem essa, ah, usar bug da Ban. Não. Você toma Ban simplesmente porque alguém te reporta muitas vezes, tá? Então se muitas pessoas ficarem te reportando, você vai tomar Ban. Mas não é porque você usou bug e esse tipo de coisa. Simplesmente reportou, por nada. Você pode nunca ter usado bug, nunca ter usado hack, você vai tomar Ban. Se um clã de retardado chegar e ficar te denunciando. Então, é simplesmente assim. O Lash é assim, Tropa. Eles não tem um sistema de... Detector de hack. De hack. De hack. De hack.